O Santos vem embalado após incrível goleada na Vila. Mas agora, no primeiro jogo das quartas de final, tem pela frente um duro desafio. O adversário é o tradicional Vélez Sarsfield, que joga em casa e só pensa na vitória. A Libertadores pega fogo e você vai junto com o Santos nessa batalha. Só aqui, no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports. Torcemos juntos.